A situação da água continua causando preocupação em Cascavel. Ontem, uma nova reunião foi realizada para discutir estratégias do plano de segurança da água na cidade. Este é o primeiro a ser realizado no Brasil. Fotos de diversos pontos das áreas urbana e rural de Cascavel demonstraram os chamados potenciais poluidores, presentes nas extensões dos rios Cascavel, Saltinho e Coati. O laudo foi feito pela Sanepar. Fontes alternativas, poços irregulares, nós temos criação de animais, nós temos a questão das hortaliças, temos loteamento dentro de área de preservação, então são inúmeros os problemas que foram identificados. No campo, o problema são as hortas que estão no mesmo nível do rio. Na época das cheias, os dejetos da plantação e também de animais vão direto para o rio. Na cidade, a preocupação é com oficinas, postos de combustíveis e empresas de lavacar, por exemplo. Já estaremos fazendo algumas notificações, onde levaremos em consideração as coisas mais gritantes nesse momento. Um comitê formado por órgãos de fiscalização ambiental, Prefeitura e Sanepar, deve trabalhar no chamado PSA, Plano de Segurança da Água, o único no Brasil. Para isso, o primeiro passo é a realização de vistorias na região. As fiscalizações devem começar já na semana que vem. O comitê deve visitar 42 propriedades na área rural de Cascavel e mais de 1.200 que ficam dentro do município. A ideia é começar essas vistorias pelas propriedades que estão diretamente ligadas ao rio Saltinho, que já está poluído e não abastece mais a cidade. Hoje, a água do município vem apenas do rio Cascavel. Chegando nesse local, identificando alguma irregularidade, o responsável é notificado e, dependendo da complexidade da situação encontrada, é dado um prazo para que ele faça a regularização. Não cumprindo a notificação, nós usaremos a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605. A multa pode ir de R$ 500 a R$ 50 milhões. A pessoa responde a um inquérito civil criminal e, sendo culpado, ele pega de dois a seis meses de reclusão ou pena alternativa. Os cuidados e laudos de poluição são referentes às águas dos rios de Cascavel. A respeito da água tratada e disponibilizada à população, a Sanepar garante a qualidade. Recentemente, um laudo do Ministério da Saúde foi divulgado, afirmando que a água distribuída estaria contaminada com protozoários, causando o surto de diarreia na cidade, nos primeiros meses deste ano. Nós, a Sanepar, não recebemos esse relatório final da investigação. Nós não recebemos. A Sanepar não teve acesso a isso. Mas, pelo que a gente viu, o Ministério da Saúde sempre diz que pode. Então, a partir do momento que pode, não é um relatório conclusivo, certo? Tanto as análises que foram feitas pelo laboratório da Sanepar, que foram inúmeras análises, pelo laboratório contratado da Sanepar, que foi a Bioagri. Nós fizemos oito análises em água bruta, oito análises em água tratada, em reservatório, em filtros e mais as análises realizadas pelo Adolfo Lutz. Em todos os casos, foram três conjuntos de análise, em todos os casos foi negativo. Não há presença de protozoário na água tratada.